As aulas terão início no dia 6 de fevereiro de 2023 Mas os professores e os funcionários de escola voltam um pouquinho antes voltam dia 2 e dia 3 de fevereiro para fazer o estudo e planejamento fazer o planejamento do primeiro trimestre de 2023 Ao todo serão 200 dias letivos Para os estudantes o recesso de julho começa no dia 7 e vai até o dia 23 Já os professores retornam do recesso antes para participar dos dias de estudo e planejamento do segundo semestre nos dias 20 e 21 de julho No dia 20 de dezembro o nosso ano letivo de 2023 se encerra Então é importante você conferir, dar aquela conferida no calendário Olha ali os recessos escolares, feriados e também os dias que encerra os trimestres A gente também o ano que vem vamos ter as três provas Paraná Isso também está garantido no nosso calendário Nos colégios da rede estadual o ano letivo é dividido em três trimestres O primeiro será de 6 de fevereiro a 3 de maio O segundo de 4 de maio a 25 de agosto O terceiro de 29 de agosto a 20 de dezembro O período de matrícula escolar para o ano letivo de 2023 na rede estadual segue aberto Pais e mães irresponsáveis que ainda não fizeram a matrícula do seu filho É importante lembrar vocês que as matrículas estão abertas na rede estadual Até o dia 31 de outubro Não perca tempo, faça a matrícula do seu filho Para fazer a matrícula é só acessar o site Área do aluno.ced.br.gov.br